Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 12 de janeiro. O presidente Michel Temer hoje segue sem compromissos oficiais na agenda e em uma gravação direcionada à população da região centro-oeste, ele destacou as principais ações do governo federal a serem continuadas em 2018 para atender aos estados e também para a estabilidade econômica do país. Realmente 2017 foi um ano intenso para o governo federal, um ano de muito trabalho e dedicação ao nosso país, com inúmeras medidas adotadas para a estabilidade econômica e para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, uma brevíssima ideia, nós aumentamos os repasses do Fundo Constitucional de Financiamento no Centro-Oeste em 85% neste ano. São mais recursos para essa região tão importante para o país, principalmente para o nosso agronegócio. No Distrito Federal, eu destaco também obras no eixo oeste do sistema de transporte de passageiros que estão incluídas no programa Avançar. Para isso, estão reservados mais de 500 milhões de reais. Em Goiás, vamos reestruturar os corredores de transporte público coletivo em Anápolis. No Mato Grosso do Sul, as cidades de Campo Grande e Dourados serão beneficiadas com ampliações e melhorias no sistema de esgotamento sanitário. E no Mato Grosso, eu destaco a duplicação de um trecho de 148 quilômetros da BR-163, que corta o Estado e é um, você sabe, um importantíssimo meio de escoamento da safra de grãos produzida na região. Enfim, foram inúmeras, inúmeras ações concluídas neste ano. Agora, só me basta reforçar que para 2018 temos a melhor expectativa possível. Os avanços continuarão. Tudo para construirmos juntos uma sociedade justa e inclusiva. E nesta quinta-feira, mais uma obra do programa Agora é Avançar foi entregue. Além de tornar a rodovia mais segura, a duplicação da BR-135, no Maranhão, vai facilitar o acesso ao porto de Itaqui. O programa Agora é Avançar já retomou mais de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país, com investimentos de 130 bilhões de reais. Estrada mais segura e duplicada para o motorista que chega à capital maranhense, São Luís. A obra era uma reivindicação antiga da população que agora se concretiza. E tem gente que achava que o projeto nunca fosse sair do papel. A gente mesmo, motorista, duvida muito que isso aí podia ser concluído algum dia. Vai diminuir muitos acidentes, que é o principal é isso aí, né, diminuir os acidentes. A duplicação desse trecho da BR-135 beneficia um milhão e meio de pessoas. É o caso do seu Carlos, que é motorista há mais de 20 anos. Vai nos trazer mais segurança no trânsito, confiança, liberdade no trânsito, né, porque a gente ficava muito travado, perdia tempo. E com essa duplicação realmente vem somar com esses fatores. A BR-135 é o único acesso por terra entre o interior do estado e a capital São Luís. Com a liberação do trecho de 11 quilômetros, fica concluído o lote 1, que tem um total de 26 quilômetros. Além da construção de duas novas faixas, as pistas antigas estão sendo recuperadas. É a obra rodoviária mais importante do estado do Maranhão e uma das mais importantes para o Brasil. É uma obra de integração nacional, que liga toda a região de produção do Mato Piba ao Porto de Itaqui. É uma rodovia que era chamada de Rodovia da Morte, hoje duplicada na sua primeira etapa. É uma rodovia agora com muito mais segurança, que vai baratear o custo de produção de frete, tendo um impacto econômico muito grande. Por aqui passam cerca de 25 mil veículos por dia. Só no lote 1, o governo federal investiu 503 milhões de reais por meio do programa Agora é Avançar. Investimento que vai facilitar o acesso ao porto de Itaqui e pode reduzir o frete para os produtos movimentados no terminal, com destaque para os grãos produzidos no estado. O porto também está passando por investimentos do governo federal. Em março, agora, nós estaremos aqui para a entrega do berço 108, que vai aumentar em 40% o volume, a movimentação de carga no porto. O que significa mais emprego, mais riqueza para o Brasil e, sobretudo, para o Maranhão. Ainda nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer falou com exclusividade para o programa de rádio A Voz do Brasil sobre o Minha Casa Minha Vida. Vamos acompanhar um trecho. O Minha Casa Minha Vida continua e faz parte do programa Agora é Avançar. Quando assumimos o governo, nós deparamos com obras paradas em todo o país. E o objetivo do Avançar é exatamente esse, retomar essas obras e entregar à população. Vamos continuar esse programa, finalizando essas moradias, para que até o final desse ano, possamos entregar ao todo 400 mil moradias. Eu estou otimista, tenho certeza que os brasileiros também estão mais otimistas. Isso nos ajuda a olhar para frente e tomar as decisões que o Brasil precisa para continuar a crescer. Você pode acompanhar o andamento de cada obra do programa Agora é Avançar no site que aparece aí na sua tela. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento se manifestaram sobre a decisão da agência de risco Standard & Poor's de reavaliar a nota de crédito soberano do Brasil de BB para BB-. Em nota, os ministérios lembram que a agência de classificação reconhece a ampla agenda de ações do governo para fortalecer o crescimento e melhorar as condições fiscais, como a aprovação do teto de gastos, da reforma trabalhista, do programa de recuperação fiscal dos estados e a reformulação das políticas de crédito do BNDES. O governo também reforça o compromisso em aprovar medidas, como a reforma da Previdência e adiar o reajuste dos servidores públicos. E lembra que sempre contou com o apoio do Congresso Nacional. E vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi sobre a nova lei do Disque Denúncia. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Primeiramente, Thaisa, nesta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto, a agenda do presidente Michel Temer segue sem compromissos oficiais. E o assunto agora, esse que você acabou de falar, é que a partir de agora, os cidadãos que contribuírem para os serviços do Disque Denúncia, com informações que auxilia aí nas investigações policiais, vão poder ganhar recompensa, inclusive em dinheiro. O governo garante o anonimato de quem colaborar dando informações que sejam úteis para a prevenção, combate e apuração de crimes. Outra medida prevista na lei é que o número do telefone do Disque Denúncia deverá ser exibido de forma bem visível em todos os veículos das empresas de transportes que operam sob concessão pública, como os ônibus. O recurso para a manutenção do Disque Denúncia e para pagar a recompensa em dinheiro vai vir do Fundo Nacional de Segurança Pública. A lei foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União e já entrou em vigor. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.